E aí pessoal, temos aqui na entrada da bilheteria do Palácio da Pena. Aqui é o valor das entradas. Adulto 7,50 euros, jovem 6,50 até 18 anos, família 26 euros. Essa família acho que contempla 3 adultos, 2 adultos e deve contemplar jovem ou família, os membros da família, menores de 18 anos certamente. E aqueles 3 palácios mais lá, aqueles 3 pontos lá mais pra te visitar custa 14 euros. Além do palácio, né? Tem mais 3 pontos aqui dentro do parque que você paga esse valor. Agora a gente vai fazer um tour aí por dentro do palácio da Pena. Aí a gente vai dar uma filmada lá pra vocês verem. Aqui a gente não é entrando pela entrada do palácio. Não sei se é a entrada ou a saída, mas tem muitos lugares aqui pra você ver. Muito grande essas coisas. Muito grande esses locais. Muito grande esses locais. Vamos dar uma rolê por aqui por dentro, fazer o vídeo e deixar vocês com as imagens do local. E aí? 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 Cafeteria, restaurante, caixa, banco em vários locais aqui. Aqui é uma área livre A gente comprou o bilhete Como eu falei pra vocês A gente comprou o bilhete A gente comprou o bilhete A gente comprou o bilhete A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL